Música Gente, presta atenção, presta atenção antes que ela me veja Essa semana a Claudete vai viajar e eu vou contar a história do Papai Noel pra vocês Não, peca, o próximo Dona Irene responde Música Tá, agora eu vou contar a história do Papai Noel pra vocês Claudete, se você tiver vendo esse vídeo, você me desculpa Mas eu não aguento mais esse povo mexer no saco Tudo começou dia 24 de dezembro de 1983 Música Cês não é nem louco de continuar esse vídeo sem dar o jóia, né? O tanto que cês me infernizaram pra contar a merda dessa história não tá escrito Eu quero é 20 mil joias nesse vídeo pra ontem E se inscreve no canal também Scott Gamer Dona Irene, o que você acha daquelas pessoas que pulam o muro pra roubar manga? Eu acho bom eles aproveitarem, porque mês que vem eu vou comprar minha espingardinha Aí eu quero ver Graziele Lopes Dona Irene, benção Deus bençoe A senhora disse pra não emprestar tapware pra ninguém Mas como eu vou mandar bolo pra vizinha rica sem parecer pobre? Boa pergunta, minha filha Cê vai fazer o seguinte Atrás do tapware cê vai fazer uma marquinha bem pequenininha com esmalte Porque o esmalte quando lava não sai Então quando cê for na casa dele e vê um tapware cê Cê vai falar esse tapware aqui é merda Cê vai falar assim porque tem minha marca aqui Aí cê pega o seu tapware de volta Ana Luíza Dona Irene, minhas vizinhas cuidam da minha vida 24 horas por dia O que que eu faço? Para de sair com aquele menino do carro branco Ele tem cara de traficante Eu já falei pra tua mãe Cê acha que eu não vejo ele vindo te buscar aqui de madrugada, né? Bom, minha dica pra você é essa Ana Luíza Depois não vem pra lá que eu não avisei Santo Toso Dona Irene, meu vô tá com a perna queimada Ele precisa de um beijo seu Tô fora que cê tem cara de pobre Mas cê quer uma dica? Passa a babosa que resolve Lara Manfrin Dona Irene, o que a senhora acha desses moleques que ficam empinando moto na rua? Eu acho que é bom eles não passarem aqui na rua não Porque eu joguei óleo queimado no cantinho das lombadas Eles passam voado Já caiu três só essa semana Kathleen Dona Irene, roubei a muda da vizinha e ela descobriu O que que eu faço? Cê vai ter que tomar isso aqui, ó Vergonha na cara Felipe Duarte Bença, Dona Irene Deus bençoe, meu filho Se um crente tem uma funerária e pede pra Deus prosperar seu negócio Ele tá pecando? Cês tão achando que é que eu resolvo charada agora? Vai pensar o que fazer, rapaz? Dadinho Dona Irene, o caminhão de cigarro vai virar no dia 12 de junho Mas não fala com ninguém que a marinete tá espreita Eu já vou logo avisando que eu não tô sabendo de nada Depois eu vou querer me colocar essas maracutaias aí Hai Dona Irene, minha avó tá te chamando pra fumar uns seis cigarros com ela Cês não dá nem pra começar a conversa, minha filha Menor do FF Eu ainda vou ver ela no Danilo Gentili Se eles pagarem um bom cachê, quem sabe eu vou Mas já vou avisando que eu vou fumar lá dentro Pedro Batista Dona Irene, conta como foi sua primeira vez Cê me respeita, menino, que eu tenho idade pra ser sua avó Dadinho Dona Irene, a marinete tá vendendo as cartelas do bingo mais barata no bar do Gilcinho Vamos sumir com ela Mas aquela vagabunda eu sabia, por isso que ela tá vendendo mais O que que cê precisa da minha ajuda? Noob Noob Dona Irene, você é a melhor véia fumante E tem alguma outra? Eu que saiba que cês tão assistindo outra véia aí que cês vão ver Rayan Dona Irene, você é a nicotina que falta no meu pulmão Haha, essa foi boa hein Otávio Bença Dona Irene Deus abençoe O que você acha de quem fura o isolamento social, fazendo festas e outras coisas do tipo? Eu não sei de nada, foi uma marinete que organizou o bingo clandestino E eu ainda falei pra ela que ia dar problema isso aí Cida Merses Dona Irene, se a senhora fosse dona da Malboro, você daria cigarro de graça? Vamos supor que sobrasse alguns Eu venderia, não daria não, eu não sou besta Pedrozinho Dona Irene, por que você não criou um Instagram? Vocês que tão ficando pra trás, eu tenho já faz tempo, é esse aqui ó Me segue lá e me manda mensagem que as vezes eu entro pra responder o pessoal ó Oi meu fio, tudo bem? Aqui é a Dona Irene, cê vai aparecer no próximo vídeo hein Vai ficar me devendo um maço de derby Letícia Teixeira Dona Irene, sou órfã, a senhora poderia me adotar? Tô minha fia, mas é claro que eu posso, eu só vou precisar da assinatura dos seus pais Hahahaha Itadori Dona Irene, o cigarro faz mal? Faz mal pra quem não fuma, cês não viram o fio aqui no Big Brother? Fofo, mano, que ganhou todas as provas de resistência Vini Dona Irene, pelo amor de Deus, traz as vasilhas daqui de casa por favor Tô cansado de pedir e eu não quero ter que ir buscar Coitado, eu nunca peguei vasilha de ninguém não, meu filho Aqui em casa tudo bom, é do melhor, só compra o tempo, é Não precisa de vasilha sua não, seu filho da puta Flores Games Dona Irene, o que você acha das crianças que ficam tocando a campainha e saem correndo depois? Por que a gente vai ficar apertando o botão da campainha e não aperta o cu do amiguinho? Luiz Gustavo Dona Irene, coloca a laxante no café da Marinette pra ela parar de roubar suas mudinhas Não, eu não tomo café com esse tipo de gente não, na minha casa só entra gente que tem caráter Gente sem vergonha eu quero a distância Bielzinho Dona Irene, o que você faria se tivesse três velhos ricos no seu portão querendo levar você pra jantar? Gente, cês acham que só porque eu sou velho eu sou besta? Eu poderia marcar três no mesmo dia, mas no mesmo horário não dá Raquel Costa Dona Irene, se você tivesse que escolher entre um velho rico ou um caminhão de cigarro, qual você escolheria? Qual que é o tamanho desse caminhão? Luiz Miguel Dona Irene, aprendi a imitar sua voz, mas agora meus pais acham que eu fumo, o que que eu faço? Se eu fosse você agora eu começava a fumar só de raiva Lucas Dona Irene, minha vó brigou comigo porque eu derrubei uma samambaia dela, me ensina a plantar outra pra ela parar de mandar indireta pra mim? Cês acham que é assim né, estragou a compra outra Cês não entendem que a gente pega carinha, a gente conversa com as plantinhas todo dia Quando minha samambaia morreu, parecia que eu tinha perdido meu filho Marco Dona Irene, o que você acha das pessoas que se apaixonam por personagens que não existem? Isso aí é coisa do diabo, na minha igreja toda quarta-feira o pastor faz conta da libertação Vamos lá que ele vai tirar esses demônios de você Mas depois tem que dar o dízimo, senão volta tudo Dadinho Dona Irene, já pensou em ir pro BBB em 2022? Prefiro a fazenda que é só famoso Cês sabem que eu odeio ficar perto de pobre André Luiz Ela sim é a verdadeira mulher dos meus olhos, que eu creio na minha vida Só pela foto cê não tem cara de ter lancha não Cai fora, vai pra sua turma Brota FF Dona Irene, tô desconfiado que meus vizinhos tão pegando meus abacate Cê vai fazer o seguinte Todo dia de manhãzinha cê vai jogar 3 colheres de sal em volta do pé Isso vai amargando o abacate Quando eles comerem, nunca mais vai querer pegar Mirella Cássia Dona Irene, se seus netos começarem a fumar, você ficaria de boa ou ficaria brava? Eu ficaria feliz o tanto de cigarro que eu ia pedir emprestado, não é brincadeira não Ah gente, não tá dando não, quase 10 reais o máximo de Marlboro Com a aposentadoria a gente come o quê? 50, 60 máximo? Que que a gente faz com 60 máximo? Não dá nem pra passar a semana Peter Panda Dona Irene, qual que é seu apresentador predileto? O Luciano Huck, que ele reforma tudinho a casa das pessoas Fala nisso, esqueci de escrever minha carta esse mês Eu ainda vou aparecer no programa dele, cês vão ver Ah, e agora pergunta que não quer calar Chavex Dona Irene, conta a história do Papai Noel Tá, agora eu vou contar a história do Papai Noel pra vocês Graudete, se você tiver vendo esse vídeo cê me desculpa Mas eu não aguento mais esse povo mexer no saco Tudo começou dia 24 de dezembro de 1983 Eu nunca vou esquecer essa coisa Graudete, meu Deus cê sempre tá viajando Eu não contei, eu não contei cara Larga isso, larga isso Ai 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 Quebrou tudo, precisava fazer isso? Será que tá funcionando isso aqui? Ó, se tiver funcionando Vocês não saem desse vídeo sem dar o jóia Ó o que vocês me fizeram passando Vocês não dá o jóia, eu juro que eu mato vocês